Fala aí galera, aqui quem fala? Amiga, eu sou vocês nesse vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô dando no canal Uma nova série Que se chama Minecraft Stormods Galera É assim, eu acho que é assim que se fala Stormods, sim Tá, né? Brincadeira Uma nova série no canal Vocês já devem conhecer muito esse jogo É o demo, mas eu acho que dá pra tirar Um gosto, dá pra curtir Então vamos lá, vamos começar com o start Tá conectando Essa música também é muito legal Vocês vão curtir a música Deixa eu aumentar um pouco, né? Eu acho que dá pra ouvir bem Eu acho, perfeito Pra mim dá pra ouvir Vamos lá, vamos começar Ficou tudo escuro Mas tá carregando, é claro Não vai fazer escuro de nada Tá legal Vamos lá Agora eu acho que vai iniciar Mesmo nos Stormods Pra começar Eu vou deixar vocês ouvirem O... O bonequinho falando, né? Aí começou, galera Aí... Perfeito Olha o bonequinho Vamos começar Eu não sei mais pra frente Eu posso desbloquear O... O original Mas vamos lá Eu vou escolher esse preto Que eu gosto do preto, galera Eu acho que é o meu... É o que eu sempre vou, né? Eu não vou preto porque ele é mais preciso que o meu estilo, né? Claro, né? Claro, né? Vamos lá, galera Eu tô aqui gravando Só se essa qualidade tá boa Se tá dando pra ver direitinho Mande aí no comentário Se tiver Deixe seu like Se não tiver Qual que me arrumar Tá em inglês Eu vou explicar tudo isso lá pra frente, tá? Quando começar Nossa, que bom Eu falei que não Gabriel, o warrior Before whose sword All combatants would tremble Eligard, the redstone engineer Whose machines would spark An era of invention Magnus the Rogue Who would channel his destructive Creativity for the benefit of all And Zorin, the architect Builder of worlds And leader of the order Of the stone These four friends Together would give so much To gain their rightful place As four heroes Their greatest quest To protect them On a dangerous journey To fight a mysterious creature Known as the Ender Dragon Nooo Nooo In the end The order of the stone Emerged victorious And the dragon Was defeated Their story completed They slipped away Into the pages of legend Perfect Só a story Dois minutos Se divide Né Cês vão ver Em resumo de tudo É, em resumo de tudo Então resumo de tudo A ordem da pedra se formou Com quatro guerreiros Eu quero ser um deles Eu quero um Meu fã é o Gabriel Eu vou ter que esconder Pra trober que é Pequeno zumbi A mãe, eu acho Só que estou Opa 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 A redstone Mas qual é de madeirinha Que não pode ser de diamante parenth Opa 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 Que é que estão Andando com a casa Só para ele Solta Opa Só para ele Viver Não pode ficar Vindo Na minha casa Ah, ele quer ir para fora. Ah, Rubem é meu amigo. Ah, então Rubem é meu amigo. Tipo animal de estimação. Ah, eu não quero mandar ele embora. Então, esse é o meu melhor. Vamos se poder, olha. Nós perdemos todo o tempo. É o que nós fazemos. Ok, isso pode ser verdade. Eu não me lembro a última vez. Eu não me lembro. Mas se isso é o caso, significa que nós ganhamos e somos os perigos. Não. Ok, ok. Ok. Você ouviu? Eu quero ver. Ah, 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 eu quero ver. O porco. O porco. Ai, galera. Galera, no original, a sua fala que você responde, a sua resposta muda a história. Y na verdade, a sua resposta muda a história. Ah, eu quero ver. Eu quero ver. Ruben. Pff. 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 Ai, eu quero ver. Pff. 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 Eu concordo, 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 até agora tem uma fala, não, peraí, ah, eu vou mexer, legal, legal, uh, meu nome é, eu não sei, meu nome é Miguel, ó, ah, perdi o levo, que é segura. Ah, vai cortá-la na ovelha, ah, aqui dá para ir para a espada e outras coisas, aqui tem um suporte, é, tem um suporte, é, Endercon, É, eu concordo, ele falou que ele poderá, talvez um dia ganhar, a competição de Endercon, que é de construção, ele acabou de falar aqui, que ele, um dia ele vai ter uma arma, adulta por aqui, não dá para falar com o Ruben, o Ruben, o Ruben, Oh, já comenta, foi bom, foi bom, isso serve, serve, perfeito, o Ruben, perfeito, o Gabriel agora é o pôster do Gabriel, ó, mas casa é pequena, não tem, tipo, quase nada, não tem nem uma cama, Não tem, tipo, está aqui? É, vai ter cama numa casa? Ou, minecraft, né, não, eu acho que é preciso, vamos lá, flapsychar, esquerda, vai dar para botar fogo na filhada, né, e agora aqui, mais alguma coisa, vamos pra cá, vamos pra lá, ah, olha, Dá pra correr? Não Calma Ruben, dança isso daqui Olha, eu desci Tem uma força pra descer E eu desci pra segurar o Ruben Vamos lá Vamos lá, Axel O nome dele, Axel É o meu irmão É o meu pai Nove minutos Eu adoraria conhecer o Gabriel Não, adoraria Ele é um grande guerreiro Sem idioma, galera Sem idioma É o meu pai É o meu pai É o meu pai Apenas cuidado É o meu pai É o meu pai É o meu pai É o meu pai Ah, acabou Gabriel já passou o peito E a minha mãe Tem um pouco de fé É, tem um pouco de fé Só um pouco Só um pouquinho Só um pouquinho Tá bom Por que, gente? Pode falar Porque eu quero Ah, não Ele não vai decidir Eu tenho mais Eu tenho mais de creepers Vamos pegar a Lana Vamos pegar a Lana Só o Lana O Urbem O Urbem vai comigo O Urbem vai me ajudar Vai, vai, pega a Lana O que foi O que foi? O cara me foi fazer flexões Ah, não Ah, isso mesmo Caraca Olha o jeito Olha o jeito que ele pega Olha aí Ae Esse é Miguel Não Esse é O nome dele é Jesse Não Mas Miguel Aqui é Jesse Vamos ver Pegar a Lana Olha Soco, soco Bate, bate Soco, soco É É É Se fosse assim A grama Eu Eita Tem Sharknish New Ah, te viro Eu gostaria Mas é picareta De madeira Ainda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, errou Eu estou fazendo um bom trabalho comigo Não vou ficar Quase com Jesse Agora vamos lá E Yeeey Mas vem galera O vídeo está ficando por aqui Se você gostar Se você gostou Se você gostei Até o próximo vídeo Falou e tchau